A mãe é primeiro pelo e vai mais rápido A mãe vai mais rápido A mãe vai mais rápido A mãe vai mais rápido A gente não vem, né? É E ela brinca mais que a Ifá É, a Ifá ela gosta de nadar, né? Ela é o peixe do grupo É, qual é o peixe? É, solta ela aqui, ó Ela fica correjada É